Música Liberado o jogo surpresa no Xbox Game Pass É isso aí, o jogo foi lançado ontem É um lançamento e já está liberado no Xbox Game Pass E tem ainda mais dois jogos grátis pra sempre Pra você baixar agora E aqui embaixo também estão liberados o botão do like O sininho, o botão de se inscrever Então se você não é inscrito no canal Se inscreve pra não perder nada sobre Xbox Deixa o like no vídeo pra ajudar Porque ajuda demais e mais pessoas que conhecem o canal E não esquece de ativar o sininho Golf with your friends Foi lançado ontem na loja do Xbox É um lançamento e já está liberado no Xbox Game Pass agora É só ir lá procurar na loja e baixar Se não estiver no catálogo não tem problema Eu vou deixar o link aqui embaixo também Na descrição pra você Pra facilitar Pra que ter amigos se não for pra jogar um golfe Vale tudo nesse jogo com nove campos De mini golfe frenético Empolgante e simultâneo Para até 12 jogadores online Tá aí, tá disponível já E agora vamos pra dois jogos que estão liberados de graça pra sempre É só você pegar e baixar agora Ele é seu pra sempre O primeiro é um jogo que me deixou muito impressionado E se chama Harmsway É um jogo de corrida com muita destruição Com itens, com power-ups, cara O jogo tá muito bom Eu não sabia nem que esse jogo existia E já estou baixando ele agora É, Harmsway é um jogo patrocinado pela Doritos E publicado pelo Xbox Game Studios Pelo Microsoft Studios, né O antigo Microsoft Studios Tá muito impressionante o game Vocês estão vendo aí as imagens dele E baixe agora porque ele é seu pra sempre E falando em Doritos O game Doritos Crash Curse Que é um game também patrocinado pela Doritos Meio que um game promocional Mas super divertido Esse game você joga com o seu avatar Lá do Xbox 360 E lembrando, esses dois jogos estão liberados Tanto no Xbox One Quanto no Xbox 360 Porque eles são jogos retrocompatíveis Ok? No Doritos Crash Curse Você joga com uns percursos muito malucos aí Parece aquelas antigas Olimpíadas do Faustão Mas é bem divertido jogar Eu achei bem bacana o jogo Eu já tenho esse jogo faz um tempo E tá aí, de graça pra você baixar Curtiram? Tá aí, vídeo rápido com gameplay Que eu sei que vocês gostam Bem editado pra ficar uma coisa mais dinâmica Então, deixa o like no vídeo aí Não deixa Não esquece de deixar esse like Tô me enrolando todo É improvisado hoje aqui Não esquece de se inscrever no canal também Ativar o sininho E comenta aqui embaixo também Já de som só Xbox Falou? Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau